Os julgamentos foram adiados mais uma vez. As decisões foram prorrogadas devido aos pedidos de vista do desembargador Rondon Bacil nos três casos. O desembargador Alberto Ferreira, relator dos processos, manteve o voto pela manutenção das prisões dos acusados. No caso do pedido de habeas corpus do ex-governador Silvão Barbosa, o desembargador Pedro Sakamoto, que já havia pedido para analisar o caso, alegou que não tem informações suficientes e nem provas de que Silvão tem interferido nas investigações. Então votou pela revogação da prisão, porém pediu medidas substitutivas, como a entrega do passaporte e a restrição de contato com testemunhas e outros envolvidos na operação. Já o desembargador Rondon Bacil pediu vista do processo, alegando que necessitava avaliar melhor o caso para proferir o voto. A defesa está confiante na decisão. Dois desembargadores votando em sentido contrário. Então a gente aguarda o pedido de vista do desembargador Rondon, tenho certeza que vai fazer um exame detalhado da matéria. No caso do ex-secretário Pedro Nadaf, também recebeu voto contrário à liberdade do relator. Mas o desembargador Orlando Perri concedeu voto favorável à revogação da prisão, por entender que não há provas suficientes e que as prisões foram baseadas no achismo. Rondon Bacil também pediu vista. Temos um julgamento em andamento, não é possível fazer um prognóstico. Naturalmente que a defesa espera de maneira ansiosa que a ordem seja concedida por todo o trabalho que foi desenvolvido. Mas nós temos que agora aguardar o pronunciamento do desembargador Rondon. No abescorpos do ex-secretário Marcel Decurse, os desembargadores Rondon Bacil e Pedro Sakamoto pediram vista. Ambos alegaram que pretendem analisar melhor o pedido de soltura do acusado de ser o mentor do suposto esquema. Esses são os primeiros pedidos de liberdade impetrados pelas defesas dos acusados aqui no Tribunal de Justiça do Estado. As prisões foram decretadas através da Operação Sodoma da Polícia Civil, que investigam o esquema de corrupção na liberação de incentivos fiscais em Mato Grosso. Com os pedidos de vista, o processo deve voltar para a 2ª Câmara Criminal do Tribunal na próxima semana. Os acusados, o ex-governador Silvão Barbosa e os ex-secretários Pedro Nadaf e Marcel Decurse, estão presos no centro de custódia de Cuiabá.